Vou mandar na real, não é possível falar de Chicago Blues sem mencionar um músico que passou pela Chess Records. Na dica de hoje, o filme Cadillac Records conta a história de uma das mais importantes gravadoras americanas, tendo revelado grandes nomes do blues e com uma contribuição definitiva no que seria a origem do rock'n'roll como estilo musical. Então não saia daí, eu sou Cláudio Oliveira e tá começando mais um O Blues no Cinema. Início da década de 1950, Chicago, Illinois, dois irmãos de origem judaica, polonesa, fundam em Chicago a gravadora Chess Records, gravadora esta que iria catapultar as carreiras de músicos que se tornariam lendas no que seria conhecido como os Anos Dourados do Blues. Na produção de 2008, encabeçado por Beyonce Knowles, que interpreta Ella James, Cadillac Records conta a história da revolucionária gravadora que está por trás da popularização do Chicago Blues ao nos apresentar artistas de peso como Muddy Waters, Howling Wolf, Willie Dixon e Little Walter. O filme, é claro, traz uma trilha sonora inevitavelmente incrível, dado o calibre dos músicos que por lá passaram por esta gravadora tão icônica e que deixaram cravados seus nomes na história da música afro-americana. Nesse sentido, os irmãos Chess souberam entender logo de cara que a música tocada nas ruas seria de fácil assimilação do público e acertaram em cheio em deixar de lado qualquer tipo de segregação racial quanto à escolha de seus artistas. Um dos grandes destaques desse filme é a visceral dedicação de Beyoncé ao interpretar a grande cantora da Chess Records que foi Ella James, entregando uma atuação sincera e realista. Sendo ela uma cantora de fato e carregando suas próprias vivências como musicista, não foi difícil traduzir seus sentimentos em uma ótima atuação. Adrian Braddy interpreta Leonard Chess e faz seu trabalho como sempre fez, de forma elegante e com interpretação sempre muito boa. Mas é Columbus Short que rouba a cena ao interpretar o polêmico, talentoso e revolucionário gaitista Little Walter. O filme traz ainda Mos Def interpretando ninguém menos que Chuck Berry com suas manias, trejeitos e é claro com seus riffs matadores que tem influenciado e que são repetidos por músicos ao redor do mundo, milhares de músicos desde aquela época até os dias atuais. O filme também mostra a rivalidade entre Muddy Waters, interpretado por Jeffrey Wright, e Howling Wolf, vivido aqui por Eamon Walker. Os dois maiores nomes da Chess Records disputavam além das paradas, quase que no tapa por músicos como Hilbert Samlin, que aparece no filme ainda muito jovem com sua guitarra, um dos mais influentes guitarristas de blues da história. Rivalidade essa que, sem sombra de dúvidas, teve muitos momentos de trégua, inclusive gravaram juntos, gravaram um disco com um dos precursores do rock'n'roll, Paul Diddley. Não menos importante é a atuação pontual de Cedric Entertainer, vivendo Willie Dixon, um dos mais renomados, se não o mais importante compositor da história do blues e que também era muito disputado, tanto por Muddy Waters como por Howling Wolf. Em Cadillac Records, vemos a ascensão e a decadência desta gravadora que consolidou blues como música popular e que entra para a história pelo seu incalculável e valioso legado. Phil Chess, irmão de Leonard Chess, simplesmente não tem nenhum destaque no filme e praticamente não é mencionado, mas ele viveu até os 95 anos, morrendo de causas naturais em 2016. A Chess Records foi uma gravadora muito importante para a música americana e também para a música mundial e nos presenteou com estilos musicais distintos. Eles gravavam desde blues a rhythm and blues, música gospel e nos anos do rock'n'roll também chegaram a gravar músicos de jazz. A Chess Records pertence hoje à Universal Music e é administrada pela Gatham Records. Dentre os endereços que passou a gravadora ao longo dos anos, o mais famoso é o 2120 S. Michigan Avenue, entre 1956 e 1965, imortalizado pelo grupo britânico Rolling Stones na canção South Michigan Avenue. Sim, os Stones gravaram no Chess Records em mais duas ocasiões. O antigo edifício da Chess Records é hoje a fundação Willie Dixon's Blues Heaven e funciona praticamente como um museu, inclusive recebendo visitação pública. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa teu like aí, beleza? Assina o canal e se você não tiver feito isso ainda, aciona o sininho, né? Para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Mas antes, antes que eu me vá, eu vou deixar para vocês um souvenir para quem, assim como eu, é apaixonado com blues. Eu vou listar aí nos créditos finais todos os músicos que passaram pela Chess Records na década de ouro, na década de 1950, beleza? Então fica aí, curtindo o finalzinho do vídeo e até a próxima. Grande abraço! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho